Fala aí pessoal, ó, teu telefone tá com pouca memória, igual o meu, tá vendo? Armazenamento quase cheio, tem uma, se tu for Samsung e tiver essa galeria aqui, tem algo que eu descobri que pouca gente não sabe, que é que o Samsung tem uma lixeira. Quando você tá aqui, ó, na área principal, com todas as pastas, se tu vem aqui em três pontinhos aqui no canto, ele tem uma lixeira aqui, ele fica armazenando tudo que tu exclui durante 15 dias, então aí isso vai consumindo tua memória, tu viu que o meu telefone tá com quase cheio, né, ele tá com 63%, 99% usado, e aí aqui, ó, quando a gente vai aqui na lixeira, eu vou limpar agora, a gente vai ver, ó, esvaziar, ó, também aqui esvaziar, esvaziar a lixeira, ele vai demorar, né, até pagando coisa pra caramba, apagou, vamos ver agora o quanto de memória a gente tem, a gente tava com 99, e agora a gente tem, ó, armazenamento, olha aí, tá vendo, escolhiu bastante coisa, e agora a gente tá com 59 GB de 64. beleza? E se você for olhar aqui na porcentagem de usado, 93. Isso só em apagar o que eu tinha como lixeira, valeu? Essa é a dica aí de hoje aí, galera. Se inscreve no canal e dá aquele like!